E aí Androides, beleza? Pedro Amílio na área de novo e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você tira aquela verificação de conta dos Zenfone 3 Max no Android 7.0. Eu já fiz um vídeo, mas foi somente para o 6.0, no 7.0 é um pouco mais difícil. Tem alguns vídeos rolando aí na internet, inclusive um vídeo muito famoso do ADD RUM, o link está aqui na descrição. Ele executa um método que usa o computador, mas ele usa um script do próprio ADD. Eu dei uma olhada naquele script e não vi nada assim demais e não funcionou no meu. Pelo que eu percebi, aquele vídeo dele só funciona se você tiver com o bootloader desbloqueado. Eu posso estar enganado também, mas como o meu está no 7.0 com o bootloader bloqueado, então não tem como eu usar aquele método. Felizmente, lá no site da Rússia, como vocês sabem que eu tenho pego bastante conteúdo para o Zenfone 3 Max lá, lá tem um método que usa o computador, mas é aquele método que usa o SP Flash Tools. Então, não precisa do bootloader estar desbloqueado ou de nada. É só executar a ferramenta. Só tinha um pequeno problema, eu precisava de uma linha de código e eu não tinha ela. Então, um canal disponibilizou esse tutorial. Eu catei esse código de lá e estou traduzindo. O link do canal dele está aparecendo aí no izin, é um canal em inglês. Então, eu estou traduzindo aí para vocês, beleza? Então, se você quer saber como tirar a senha do Zenfone 3 Max com o Android 7.0, eu também não sei se funciona no 6.0. Eu estou com o 7 aqui. Se você puder testar no 6, me avisa. Se você estiver no 6, tem um vídeo aí também de como tirar com o Android 6.0 sem usar o computador. Beleza? Então, vem comigo. Beleza? Você está vendo a minha tela aí? Eu estou aqui com o SP Flash Tool aberto, tá? Onde que você baixa isso? Link na descrição. É o link do site, ok? Você vai vir aqui em Scatter Load e vai selecionar o Scatter, beleza? De acordo com o modelo do seu aparelho. M ou T. O link está na descrição para download. Como é que você sabe se é M ou T? Instala o AIDA64 que você vai saber. Pedro, não tenho como instalar. Ok. Tenta o M. Se você não der certo, ele vai te falar que o seu é o T. Aqui desse lado aqui, onde está marcando. M, T, 6, 7, M. O meu é o M, beleza? Selecionou o Scatter, automaticamente ele já vai selecionar o Preload aqui. Se ele não selecionar, você clica aqui e seleciona o Preload. Como eu já falei, o link de download está na descrição. Aqui você deixa Download Only e só isso. Aqui no meu Zenfone 3 Max, eu vou te mostrar que ele realmente está bloqueado. Aqui ele já me pede uma conta Google, senão ele não me deixa passar. Olha só. Então eu tenho que pôr o meu e-mail aqui. E isso aqui acontece muito quando você perde a senha, tá? Ok? Ou você deu algum bug e não está aceitando mais. Tanto que esse aqui é o 7.0. Se eu tentar fazer o mesmo procedimento que eu ensino pro 6.0, ele não aparece no Google Assistência aqui. Beleza? Então tá bom. Então aqui no meu Zenfone eu vou desligar ele. Ok? Deixa ele desligando. E aqui no computador já está tudo certo, tá? A primeira parte. Você tem que passar esse Preload. Por que disso? Eu não sei. É o que o pessoal lá da Rússia ensina. Se você não tiver conseguindo passar o Preload, você pode pular para a próxima etapa. Mas eu não sei te falar se vai funcionar ou não. Beleza? Então aqui no micro você vai apertar Download. Vale lembrar que você tem que estar com os drivers instalados, tá? Se você não tem ainda, link na descrição também. Aqui eu vou pegar o cabo USB, vou apertar volume para baixo e vou conectar o cabo. É muito importante essa parte de apertar volume para baixo, tá? Olha só a tela do computador. Beleza, ó. Passou o Preload. Pode deixar o celular aqui e solta o cabo USB. Deixa o cabinho USB aqui de ladinho, ok? Então essa parte já está pronta. Qual que é a próxima parte? Você vai vir aqui, ó. Em Memory Test. Vai desmarcar tudo isso daqui e vai dar um Start. A mesma coisa, ó. Cabo USB. Aperta volume para baixo e conecta o cabo. E deixa ele iniciar. Olha só. Download. Beleza? Esse RAM Test, ele vai ler a memória do seu aparelho. Ok? Está pronto. Pode tirar o cabo USB. Deixa o aparelho aqui. Deixa o cabinho aqui do lado. E agora você vai apertar. Você vai apertar não. Você vai vir aqui, ó. Nessa guia Format. Vai vir em Manual Format. Qual que é o conceito aqui? Você deve entender isso, tá? Aqui nós vamos apagar a linha do FRP, que é a linha que cuida dessa conta Google. Nós vamos apagar ela. Ou seja, quando nós ligarmos o aparelho novamente, ele não vai achar essa linha e vai entender que está tudo ok. Esse é o conceito. Então, beleza. Aqui, você em região, você deixa EMC User mesmo. Deixa eu pegar a minha colinha aqui para eu pegar o código que eu não lembro. Beleza. Aqui em Begin Address, você vai colocar esse código aqui, 0x13, c minúsculo e 5 zeros. Beleza. Aqui em Format Leng, você vai pôr esse código aqui, 0x1 e 4 zeros. Essa é a linha de código onde tem a conta Google. Como que eu descobri essa linha? Eu já sabia desse método, mas eu não tinha a linha. É o canal que eu te falei que está aparecendo aí, beleza? Os créditos são dele. Ok? Feito isso, você vai apertar em Start, vai pegar o cabinho USB novamente, olha só, volume para baixo, conecta o cabo e aguarda. Olha lá no meu PC, está indo, é bem rápido, tá? Beleza, formatou. Ok? Pode deixar o celular aqui, tira o cabo USB. Então, aqui já está pronto, é só você fechar aqui e já era. Agora eu vou ligar o aparelho e você vai ver que ele não vai ter mais aquela conta Google. Que ele não vai ter mais aquela verificação de conta Google. Esse método é bem legal, é bem rápido e fácil. Você acompanhou aí, não deve ter levado 3 minutos ou 2 minutos, se você fizer mais rápido do que eu. Porque é porque eu estou explicando também, né? E essa é a forma de remover do 7.0 sem usar o celular. Por que isso? Porque alguns usuários estavam com problemas até mesmo em ligar o aparelho. E dessa forma você resolve. Beleza? Eu não sei se funciona para o 6.0. Eu vou tentar testar. Se eu tiver testado, vai estar aparecendo nos primeiros comentários aí que eu vou fixar que funciona no 6.0. Caso você teste, você deixa aí nos comentários também avisando a gente que funciona. Se esse vídeo te ajudou, você já sabe, né? Joinha. Se inscreve no canal para você dar aquela força para que eu possa continuar trazendo mais conteúdos. Olha só. Vamos dar um avançar aqui. Ele já ligou. Avançar. Beleza? Já estou conectado à minha rede. Avançar. Agora é o momento final, hein? Ele tem que aparecer agora a opção de ignorar para que eu possa entrar somente com um nome sem pôr nenhuma conta Google. Vamos lá. Deixa ele verificar a rede. Bom, como eu estava falando, se inscreve no canal para dar aquela força. Compartilha com aquele seu amigo que estava pensando em mandar o aparelho para garantia. E aí você já fala, não, ó. Nem manda. Porque às vezes demora, né? Até mandar para garantia e tal. Demora um tempo. Ou ele iria até mesmo pagar um técnico para tentar fazer isso daí para ele. Vale lembrar que é muito importante você fazer um backup da sua home. Olha só. Olha o botãozinho aqui, ó. Ignorar. Vou apertar nele. Beleza. Ignorar. Fechou, viu? Passamos. Passamos pelo FRP... É uma coisa assim. Passamos por ele, beleza? É FRP Bypass. É isso mesmo. Passamos com o Android 7.0. Então, galera, eu sou Pedro Armindo. Esse é o canal do Eu Sou Android do site eu souandroid.co. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti